O exame físico é um importante instrumento para o processo de enfermagem. Juntamente com a entrevista, compõe a avaliação clínica do paciente. Agora que já conhecemos as técnicas propedeuticas, abordaremos melhor a realização do exame físico. Inicialmente, é necessário explicar ao paciente o que será realizado e dispor de um local que mantenha sua privacidade. Após seu início, evite fazer interrupções e valorize a expressão e os sinais de desconforto que o paciente poderá apresentar. Para um bom exame físico, devemos integrar à utilização de habilidades de comunicação alguns conhecimentos prévios, como anatomia, fisiologia, fisiopatologia, técnicas propedeuticas e utilização de terminologia adequada. Devemos também reunir os materiais, os instrumentos e aparelhos que serão utilizados. O exame físico deverá ser realizado no sentido céfalo-caudal e podemos fazer pequenas anotações no seu decorrer. Os dados objetivos, que devem ser avaliados e poderão ser identificados no exame físico realizado pelo enfermeiro, envolvem todos os segmentos corporais que serão apresentados a seguir. Avaliação do nível de consciência O estado geral do paciente é caracterizado como sendo bom, regular ou mau estado geral. O nível de consciência considerado fisiológico é caracterizado como sendo alerta, orientado alto e alopsiquicamente, com memória preservada e sem alterações na fala, como desartria, deslalia, afonia, afasia e taquilalia. Entretanto, as alterações a que o profissional deve estar atento são sonolento, confuso, obnubilado, torporoso, comatoso. O estado de coma é avaliado pela aplicação da escala de Glasgow, a qual avalia sempre a melhor resposta, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A soma das pontuações varia de 3 a 15 pontos, sendo 15 o melhor resultado. Pele Na pele, você pode avaliar inicialmente a coloração. Devemos lembrar que esta varia conforme a raça. No entanto, ficaremos atentos a algumas alterações. Cianose, onde a pele é azulada. Palidez, onde a pele perde a cor. Hicterícia, onde a pele fica amarela. E alterações pigmentares. Além disso, a umidade deve ser observada quanto a presença de ressecamento, oleosidade ou sudorese. Para avaliar a temperatura, procuramos identificar a presença de calor ou frio generalizados. E ou presença de áreas avermelhadas. Outro aspecto importante é avaliar a textura e a turgescência, que poderão estar alteradas em algumas patologias. Uma forma de avaliar se há presença de desidratação é através da formação de uma prega cutânea, onde se observa a facilidade de deslocamento e a velocidade de retorno. Por fim, devemos observar a presença de lesões e edema. As lesões devem ser classificadas quanto sua localização, característica e tipo. As primárias surgem em pele previamente normal. As secundárias decorrem de alterações dessas lesões. O edema deve ser avaliado quanto a sua consistência, duração e horário de aparecimento. Uma forma de avaliar o edema é através do sinal de Gode. Para isso, durante a palpação, realiza-se uma compressão digital de uma superfície óssea, que gera uma depressão na região comprimida. O sinal é considerado positivo se a depressão não se desfizer imediatamente após a descompressão. Cabeça A avaliação da face deve incluir a avaliação da coloração, já discutida anteriormente, e a presença de deformidades e assimetrias, ou características de fásceas sindrômica. Os olhos devem ser avaliados quanto à cor da esclerótica, a presença de lesões e secreções, avaliação das pupilas, que são normalmente isocóricas e fotorreagentes. No entanto, em determinadas patologias, podem apresentar-se anisocóricas, com uma pupila maior que a outra, midriáticas, com pupilas aumentadas, mióticas, com pupilas diminuídas, ou sem fotorreação. O pavilhão auricular deve ser avaliado para verificarmos o tamanho e a presença de deformidades, que podem ser congênitas ou adquiridas. Para examinarmos o conduto auditivo externo, utilizamos um espéculo ou otoscópio. A sujidade, presença de cerúme no canal auditivo, ou mesmo sinais inflamatórios, devem ser observados e podem indicar sinais de alterações patológicas. O nariz deve ser avaliado quanto a forma e tamanho. Observa-se a simetria, a presença de deformidades e o movimento das asas do nariz. Também devemos verificar a presença de sangue, secreções ou lesões. Observa-se o septo nasal para verificar a presença de desvios ou sangramento. A cavidade bucal deve ser inspecionada com o auxílio de luvas e espátula. Deve-se observar possíveis alterações nos lábios, tingiva, dentes, halitose, língua, palato e a presença de possíveis lesões. Pescoço O pescoço deve ser avaliado quanto ao seu tamanho e simetria. Palpa-se os linfonodos da região cervical e verifica-se a presença de gânglios suplementonianos. É importante verificar se há aumento das glândulas parótidas ou submaxilares. Nesse momento, também avaliamos a traqueia, buscando palpar possíveis desvios e verificar a presença de ruídos. A palpação da tireoide deve ser realizada observando se há existência de alguma massa ou aumento do volume da glândula. Sinais vitais e medidas antropométricas Os sinais vitais e medidas antropométricas podem fornecer informações importantes para a avaliação dos sistemas cardiovascular e respiratório, que serão avaliados a seguir. Tórax Na avaliação do tórax, estão inclusos a avaliação da caixa torácica, das mamas, do aparelho respiratório e do aparelho cardiovascular. O tórax deve ser simétrico, observado durante movimentos inspiratórios e expiratórios. As mamas devem ser avaliadas quanto à forma, tamanho, simetria, presença de massas palpáveis, secreção pelo mamilo ou outras alterações. Para avaliação do aparelho respiratório, verificamos a amplitude de movimento, a pesquisa de frêmito, a distribuição do murmúrio vesicular, ruídos adventícios e sua localização. No aparelho cardiovascular, a inspeção objetiva a avaliação da localização do ictus cordis, a palpação inclui a impulsão para a external esquerda e a pesquisa de frêmito. A ausculta verifica o ritmo, se é regular ou irregular, desdobramentos de bulhas, sopros. A avaliação dos pulsos deve incluir os radiais, carotídeos, femurais e pediosos, quanto ao ritmo, intensidade, simetria, presença de sopros. Descreva-se a turgência de jugular e presença de edema. Abdômen. O abdômen deve ser avaliado quanto à forma, simetria, circulação visível, presença de cicatrizes. Dor à palpação superficial e profunda, presença de vísceras palpáveis, defesa voluntária ou involuntária à palpação, ruídos hidroaéreos, som à percussão. Para evitar a obtenção de informações equivocadas, é importante realizar um exame sistematizado, na seguinte sequência, inspeção, ausculta, percussão e, por último, a palpação. A avaliação do aparelho urinário inicia na entrevista, com questionamentos sobre a presença de alterações, como, por exemplo, queimação, dor, urgência ou excitação para urinar. No exame físico, podem-se observar abaulamentos na região do flanco e fossa ilíaca, que podem indicar aumento no tamanho dos rins. A bexiga deve ser palpada após o paciente ter urinado. A genitália externa deve ser examinada na busca por alterações de higiene, presença de secreções, lesões ou nódulos palpáveis. Extremidades e postura corporal. Nesse momento, avalia-se a musculatura quanto ao trofismo e ao tônus muscular. Observar a posição corporal adotada espontaneamente, que pode ser dorsal, lateral, ortopneia ou posição involuntária, como o pistótono, bem como a presença de movimentos involuntários, como tiques, tremores, mioclonias. Exame físico direcionado. Investigação focalizada. Além do exame físico completo, podemos realizar o exame físico direcionado, ou seja, focado nas alterações apresentadas pelo paciente. Essa modalidade é útil quando já acompanhamos o estado de saúde do paciente e para confirmar impressões que retiramos da análise da primeira entrevista e exame físico. Para explicarmos melhor esse tipo de avaliação, vamos retomar o caso da Sra. Maria Brasil. Na primeira consulta, foi verificado que após o acompanhamento inicial, a paciente não retornou às consultas seguintes. Também não realiza controle glicêmico adequado e não segue a alimentação recomendada. Apresenta uma lesão no pé que não tem apresentado melhora. Exame focado. Dessa forma, o nosso exame físico deverá focar. Vendidas antropométricas como altura, peso e cintura abdominal. Sinais vitais e avaliação dos pulsos periféricos. Glicemia capilar. Exame das condições de pele, especialmente dos membros inferiores. Edema. Avaliação da lesão apresentada. Nós menos vezes deixando a vida. Obrigado.